Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarinha aqui e hoje nós vamos dar sequência às aulas temáticas da Banca FGV. Dessa vez nós vamos falar de internet, então serão questões apenas envolvendo o termo internet. Se você ficar com alguma dúvida durante os vídeos, coloca aqui nos comentários que eu vou responder na medida possível. Se for novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades e também é lógico, já vai deixando o seu like para você não se esquecer durante o vídeo, que é muito importante aqui para nós do canal. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma série de links, Instagram do Ciência Exata, a nossa plataforma com cursos e também o material da POV em PDF, além do meu canal, o canal do Professor Lanzarinha. Depois se acabar aqui, você passa lá e se inscreve, beleza? Bora para a aula? A empresa TecTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus funcionários de forma figura. Para que os computadores e os recursos da rede como impressoras sejam acessíveis apenas dentro da TecTudo, a equipe de suporte deve configurar um ou a internet, intranet, extranet, firewall ou antivírus. Bom, algumas palavras-chave aqui na nossa questão. A empresa quer compartilhar recursos computacionais entre funcionários de forma segura. Então vai fazer o que? Computadores e recursos de rede são acessíveis apenas dentro da TecTudo. A equipe de suporte deve configurar o que? Bom, a internet a gente sabe que é uma rede mundial de computadores, né? E ela tem acesso no mundo todo. Então, nós não estamos falando aqui de uma rede, né? De recursos de rede dentro, apenas dentro da TecTudo. Nós estamos falando de uma rede mundial. Então, tá fora. Antivírus, a gente sabe muito bem o que é. É um software para combater o malware anti, né? Ele é para combater o malware vírus, né? Ele é um antivírus. Firewall, mais uma parede de corta-fogo. Ele vai filtrar ali o que entra e sai, né? Importante para a navegação do computador conectado à rede ou até mesmo da própria rede. E aí a gente tem a intranet e a extranet. Nós estamos falando de dentro. Se nós estamos falando de dentro, nós estamos falando de in, né? De interno, de intra, tá? Então, resposta correta. Intranet, tá? O que é a intranet? A intranet é uma rede de computadores, só que privada, tá? Exatamente como falo aí na questão. Ele quer fazer ali, compartilhar recursos computacionais, então vai se fazer uma rede, né? Se criar uma rede e essa rede, ela vai ser privada. Ela é apoiada, né? Ela é composta de um conjunto, de uma suite de protocolos de internet, exatamente como a internet. Porém, ela é de uso exclusivo, né? De um determinado local, como por exemplo, uma empresa, beleza? Então, ela vai poder ser acessada apenas pelos utilizadores, né? Pelos funcionários, pelos colaboradores internos daquela empresa. Então, para que os computadores e recursos de rede, como impressora, sejam acessíveis apenas dentro da TecTudo, a equipe de suporte deve configurar a intranet, beleza? Resposta, então, alternativa B. Nas configurações do Google Chrome, na seção de privacidade e segurança, a opção limpar dados de navegação não permite remover. Alternativa A. Arquivos provenientes de download. B. Cooks e outros dados do site. C. Histórico de download. D. Histórico de navegação. E, por último, alternativa E. Imagem e arquivos armazenados na caixa. Bom, olha só. Quando você vai limpar ali os dados de navegação no seu Google Chrome, você pode escolher tanto o que vai ser apagado, quanto o período. Você pode apagar, por exemplo, nas últimas 24 horas, na última 1 hora, ou então todo o período. Ou seja, tudo que está salvo ali, em todo o período que você usou aquele navegador, vai poder ser apagado. E ali você tem uma série de opções que você pode apagar. Por exemplo, você pode apagar Cooks e outros dados do site. Sim, pode. Você pode apagar o seu histórico de download. Você pode apagar o seu histórico de navegação. Isso, inclusive, eu acredito que seja o principal. Pode, sim. Você pode apagar imagens e arquivos armazenados na caixa. Ok. Pode apagar os quatro. Mas você não pode apagar arquivos provenientes de download, tá? Por quê? Isso aqui, ó, são tudo informações que estão lá no seu navegador. Então, quando você abre lá o seu histórico de downloads, por exemplo, vai estar lá download tal, hora tal, site tal. Download tal, hora tal, site tal. E entre outras informações. Isso é um histórico. Você simplesmente consegue vir aqui e apagar isso aqui através lá, né? Como fala a questão da seção de privacidade e segurança. Basta você limpar os seus dados de navegação e marcar a opção de limpar o histórico de download. O mesmo serve para o histórico de navegação, imagens e arquivos armazenados na caixa e também informações do site. Porém, quando você baixa uma informação, um arquivo da internet, por exemplo, quando você baixa o PDF dessa aula, esse PDF vai lá para uma pastinha. Tem a pastinha lá e dentro dela está salvo o PDF que você baixou aqui da aula. Aqui no seu navegador, esse quadrado significa o navegador, tá gente? É só para te ajudar a entender melhor. Vai ficar o quê? Vai ficar no histórico de navegação que você entrou aqui no YouTube. Lá no histórico de downloads vai ficar aqui que você baixou o PDF e tudo mais, a informação. Porém, o PDF está no seu computador. Está lá no seu salvo, né? No seu HD e você consegue acessar ele através do Windows Explorer. Não tem nada a ver com o seu navegador, tá? Então, arquivos de downloads, eles estão além do alcance do seu navegador, beleza? Então, nas configurações do Google Chrome, na seção privacidade e segurança, a opção de limpar dados de navegação não permite remover. Alternativa A, arquivos provenientes de download. Vamos seguir para a próxima questão. O tráfico de dados na internet é composto por uma grande diversidade de elementos, tais como textos, figuras, vídeos, mensagens de voz, arquivos de dados e documentos. Dependendo da atividade, itens sensíveis, como senha e informações bancárias, também passam pelos meios físicos de comunicação. Para evitar que o tráfico seja interceptado por estranhos e tornar mais segura a movimentação de dados, os procedimentos de segurança baseiam-se principalmente na alternativa A fala em senhas longas, ok, isso é importante. A B fala criptografia de dados, importante também, qualidade de equipamentos de transmissão, isolamento físico dos canais de comunicação e, por último, antivírus. A gente tem aqui uma série de coisas que são importantes para a sua navegação na internet, mas está falando aqui, principalmente, principalmente, e no que? Mais segura a movimentação de dados, nós estamos falando de tráfico de dados. E mais segura em relação ao quê? Que o dado não seja interceptado por estranhos. Então, a gente pode falar que estranhos são quem? Terceiros, tranquilo, você vai fazer uma comunicação, está lá você, você vai comunicar lá com seu amigo ou com o banco, e você não quer que terceiros entrem nessa comunicação. Então, o que é o mais correto para proteger o principal procedimento de segurança para evitar essa obtenção de informação? Gente, criptografia de dados, disparado, não tem nem discussão aqui. A criptografia de dados é um método que vai fazer com que a informação que você está enviando seja codificada, e essa codificação só possa ser entendida pelo destinatário da mensagem. Então, somente você e o destinatário vão ter condições de entender aquela mensagem. Então, se chega um terceiro, o que ele consegue interceptar? Ele consegue interceptar uma mensagem totalmente codificada, criptografada, e que ele não vai entender nada. Beleza? Então, a principal barreira para proteger dados e informações de terceiros é a criptografia. Tranquilo? Então, a resposta correta é a alternativa B. Em alguns casos, os navegadores de internet, como o Chrome, por exemplo, exibem a mensagem não seguro na linha de endereço quando o site é acessado. Assinale a opção que indica a principal causa dessa mensagem. Bom, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui logo de início, tá? A mensagem não seguro, ele aparece na linha do endereço, tá? Quando o site é acessado, ou seja, só de você navegar, só de você já acessar aquele site, essa mensagem aparece. Então, veja só, vamos começar aqui pela alternativa E. O site oferece downloads de arquivos suspeitos. Vai ser essa opção, vai ser essa opção que vai indicar a principal causa da mensagem não seguro apenas quando o site é acessado? Não, tá? Aqui não tem nada a ver com download. Só de se você tem entrado no site, já aparece isso, tá? Nós vamos entender melhor. Então, nada a ver com download, tá? Não importa se nem cogitou a possibilidade de ter arquivos para baixar e se esses arquivos são suspeitos ou não. Só de você acessar o site já aparece essa mensagem. Nós já vamos entender o porquê. A D fala o seguinte, o site foi identificado como origem de ataques por parte de hackers. Outra coisa também está um tanto quanto precitada, tá? Não precisa chegar ao ponto do site ser identificado como origem de ataques por parte de hackers para ele ser considerado inseguro. E, na verdade, essa nem é a única forma de um site ser inseguro, tá? Nós já vamos chegar lá. Algo bem menos fantasioso pode acontecer para o site ser considerado inseguro. Então, não é a D também. A C fala, o site aceita senhas que podem ser quebradas facilmente. Bom, isso também não seria um motivo para você entrar num site e ele já apontar como o site sendo inseguro, né? Um não seguro. Por quê? Porque não está falando aqui de cadastro, de login, nem nada, tá? Não há necessidade disso. Então, a C também é alternativa falsa. A B fala o seguinte, as mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas. Veja só, as mensagens trocadas pelo servidor não são criptografadas. Como eu já expliquei aqui em outra questão, na correção e no canal, a criptografia é muito importante para a garantia da confidencialidade das mensagens trocadas entre o usuário, o servidor, entre o destinatário, o emissor de dados, tá? Porque ela vai fazer com que terceiros não consigam interceptar ou se interceptar, não consigam entender aquela mensagem uma vez que ela está codificada num código que só é entendível para quem enviou a mensagem, né? E também ali para quem recebeu. Então, isso é muito importante. É de longe uma das, talvez a principal, camada de segurança da navegação da internet. Então, os sites, quando eles têm, entre outras camadas de proteção, mensagens criptografadas, eles vão receber esse protocolo aqui, o HTTPS. E esse S é de security, né? Segurança em inglês, né? Então, toda vez que nós tivermos um site seguro, nós vamos ter esse protocolo aqui, tá? Esse esquema aqui antes do site. Então, se ele não tiver esse S, ele não é seguro e também não é criptografado. Então, nossa resposta correta é a alternativa B. Assinale a opção que indica a principal caso dessa mensagem. As mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas. Tranquilinho. E por último, a alternativa A fala o seguinte. A utilização do protocolo HTTPS considerada inseguro é exatamente o contrário. A utilização do protocolo HTTPS é considerado seguro, beleza? Então, a alternativa A é falsa por causa desse IN aqui, né? Na verdade, é considerado seguro. Tranquilo? Então, resposta correta. Alternativa B. Os sites de internet que oferecem navegação mais segura podem ser identificados pelo exame do prefixo da URL de acesso. O prefixo que indica essa condição é HTTP, dois pontos, barra, barra, HTTPS, dois pontos, barra, barra, URL, dois pontos, www. e por último, arroba. Bom, aqui, algumas questões a gente já pode cortar de cara, né? A alternativa A é que a gente já pode cortar. Porque isso aqui é simplesmente um arroba, que você vai usar lá no e-mail, né? Você pode lá ter, sei lá, arroba, hotmail, arroba e e-mail, né? Tanto faz. Perguntando aqui, o prefixo da URL. Prefixo da URL, que é um endereço. A URL é um endereço. Então, nada a ver com a nossa arroba. Outra bem simples de cortar é a própria URL, né? Lembrando que uma URL não tem como prefixo URL. Ela vai ter como prefixo um protocolo. E sendo um protocolo, a gente pode cortar www. Que é o World Wide Web. Ou seja, o formato de hipermídia que você consegue, ali, através dessa hipermídia, achar links que vão trazer textos, imagens, animações, gráficos, ou seja, uma série de arquivos de vários tipos de mídia e que você consegue navegar por eles. A gente usa tanto o www, tem gente que confunde, achando que isso é a internet, mas não é. Isso é uma das ferramentas da internet. Então, sobra para nós apenas as duas alternativas que se tratam de protocolo. A alternativa A e a alternativa B são, sim, protocolos e são prefixos. Mas qual dos dois pode ser usado? Bom, os dois podem ser usados, mas o que oferece a navegação mais segura é aquela que vai ter camadas de segurança que faz com que garanta privacidade na comunicação entre você, o usuário e o emissor da mensagem. Ou seja, entre quem envia e quem recebe a mensagem, existe uma segurança. Existem várias camadas de segurança. Que segurança é essa? As mensagens são criptografadas, permitindo só o emissor e o receptor entendam o que está sendo comunicado ali. Você tem a garantia da fonte, então você tem a HTTPS.www.youtube, você sabe que você está lidando com o YouTube, beleza? Entre outras formas de segurança. Então, a nossa resposta correta é a alternativa B, é o HTTPSS de segurança, segurança em inglês, né? Security e também segurança em português, que vai coincidir aqui nesse caso, tá? E depois aqui vai vir o dois pontos barra a barra e aí é exatamente isso. Ah, mas como é que eu vou ver isso? Você está assistindo essa aula no YouTube, você pode clicar aí na sua barra de navegação. Então, provavelmente você vai estar lá vendo, vai estar vendo lá só YouTube.com, barra, channel, não sei o que, não sei o que. Mas, ao clicar, ao posicionar o cursor na barra de navegação, aí sim, aí você vai ver que vai estar lá. Então, essa resposta correta é a alternativa B, lembrando que tanto o HTTP quanto o HTTPSS são protocolos, são prefixos, mas a versão que tem o S, o HTTPSS, é a que vai garantir mais segurança na navegação. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a seguir. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas fazem a diferença. Os termos Rio de Janeiro, aí vocês podem perceber que tanto Rio quanto Janeiro estão com letras maiúsculas. E Rio de Janeiro, agora tudo minúsculo, não são equivalentes. Mas, assim, quando nós estamos falando de Google, que é a questão aqui, fala que essa aqui é falsa, tá? Porque tanto Rio de Janeiro com letras maiúsculas quanto minúsculas são equivalentes. É a mesma coisa. O Google não é case sensitive. Se fosse Linux, ok, isso aqui seria verdadeiro. Mas Google, não, tá? Então, a primeira, falsa. A segunda fala o seguinte. O resultado de uma busca com o texto 256 vezes 12 retorna o número 3072. E uma calculadora, além de outros resultados. Sim, tá? Bom, para quem fez a conta aí, 3072 realmente é o resultado. Se você colocar isso aqui lá no Google, ele vai fazer a conta, tá? Vai vir na calculadora com esse resultado aqui. E sim, vai vir outros resultados. Como, por exemplo, sei lá, o iPhone 12 256 gigabytes, beleza? Vem isso também. Entre outras coisas, entendeu? Qualquer coisa ali, qualquer site. O Google conseguir fazer uma referência. Referente a 2, em relação a 2,56, 256 e 12 vai trazer, tá? Então, aqui é verdadeiro. A gente vai fazendo os testes aí, tá? Vai vendo no Google aí, vai jogando para vocês irem se acostumando, se habituando, que te ajuda a decorar, te ajuda a formar uma memória para quando chegar na prova você não esquecer. Uma pesquisa com o texto site 2.br. América retorna somente sites registrados no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Isso aqui não vai dar o resultado que se espera, né? Se a intenção é trazer sites registrados apenas no Brasil e nos Estados Unidos da América, essa não é a forma, tá? Quando você coloca site 2 pontos, você quer o quê? Resultados em determinado site. Então, você vai colocar uma referência do site aqui, o endereço do site, ou um .gov, por exemplo. Agora, se você colocou .br, ok. Mas depois da América, bom, não tem nada a ver. Já deu um espaço aqui, mesmo que estivesse junto, não é assim que faz a referência. Então, a terceira também é falsa. Está correto o que se afirma em somente 1, somente 2, 3, 1 e 2 ou 2 e 3? Bom, como vocês podem perceber, somente o que se afirma em 2 está correto. Então, nossa resposta correta. Alternativa B. Então, vamos para a questão seguinte. Considere uma busca na internet pelo Hino do Brasil, escrito por Olavo Pilac e musicado por Francisco Manuel da Silva, sobre o qual há milhares de páginas. Assinale a opção que indica o texto de busca mais restritivo e que deverá retornar o menor número de resultados. Bom, aqui a gente tem uma obviedade, né? Se é o mais restritivo, a quantidade de resultados deve ser menor, né? Então, vamos lá. A gente tem as opções aí e nós percebemos que foi utilizado praticamente em todas, em 4 delas, 4 primeiras, as aspas. E a última não. Na última, a alternativa A. A gente já descarta de cara. Por quê? Porque colocaram, ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Bom, vocês já ouviram essa frase, vocês já leram essa frase em algum lugar que não seja o hino ou alguma referência a ele? Não, né? Vai trazer muita coisa referente ao hino, mas também alguma coisa que tiver relevância, que tiver ouviram, vai trazer Ipiranga, margens. Ou seja, aqui a gente tem essa frase, vai trazer resultados com essa frase, mas também vai trazer resultados com essas palavras separadas. Porque não tem nenhum filtro ali, tá? E as outras tem o quê? Tem as aspas. E qual que é a função das aspas? A função das aspas é que o Google traga exatamente aquilo que está entre aspas duplas. Se eu faço uma pesquisa, pipoca, doce. Ok, vai trazer um monte de coisa sobre pipoca, doce, mas também sobre pipoca, sobre doce, entre outras coisas. Tranquilo? Tudo que tiver pipoca, doce vai trazer, né? Muitas coisas que tiver pipoca, doce vai trazer, mas que tiver só pipoca, se eu tiver doce também. Agora, se eu venho aqui e coloco entre aspas, vai trazer resultado somente que tem o pipoca, doce, inclusive com um espacinho aqui. Vai trazer exatamente igual. Então, se nós temos aqui, ó, Olavo Bilac, um tracinho e Francisco Manuel da Silva, nós estamos selecionando páginas que tenha Olavo Bilac, dessa forma, que é a forma como escreve o nome dele, e também Francisco Manuel da Silva, que é a mesma coisa. E ainda vai trazer algumas páginas, sei lá, de repente vai trazer até alguma coisa que tem esse hífen aí, tá? E o mesmo resultado se segue para o seguinte, veja só, a 6 vai trazer resultados que têm imagens plácidas, exatamente assim. Mas também vai trazer o que tiver isso aqui, ó, e Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva. Então, aqui se abre, se abre um espaço para muitos resultados, né? Vai trazer poemas de Olavo Bilac e outras coisas de Francisco Manuel da Silva e tudo mais, simplesmente, né? Porque eles estão fora das aspas e não está restringindo com margens plácidas. Aqui em cima, restringe margens plácidas e Olavo Bilac e Francisco Manuel, já restringiu mais. Mas nada vai restringir mais do que isso aqui. Por quê? Porque aqui a aspas está entre tudo, tá? Sobretudo, margens plácidas mais Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva. Tem que estar exatamente assim, eu vou te falar a verdade que eu nem sei se traria esse resultado, viu? Depois vocês jogam aí e vê se sai. Por quê? Tem que vir imagens plácidas, espaço, o sinal de mais, espaço, Olavo Bilac, espaço e Francisco Manuel da Silva. Tem que vir exatamente assim. Então, essa é de longe a mais restritiva. Então, a resposta correta é a alternativa A. Joana pretende pesquisar na internet referência às campeãs de skates publicadas em sites brasileiros. Entretanto, prefere visualizar páginas que não contenham referências à campeã olímpica, a ISSA. Assinale o texto de busca no Google que retorna resultados mais precisos nessas circunstâncias. Bom, então nós temos aqui uma questão sobre pesquisa na internet, utilizando o Google. E a pessoa quer fazer um refinamento aqui na sua pesquisa. Ela quer pesquisar as campeãs de skate. Então, vai ter que ter campeãs de skate ali, campeãs de skate. Ela quer sites brasileiros. E ela não quer referência à raiz, à campeã olímpica raiz. Ela quer saber das outras. A raiz ela não quer. Então, beleza. Então, se ela não quer raiz, a gente pode começar utilizando o sinal de menos, tá? A gente vai colocar menos. E o que ela não quer? Raiz. Então, coloca o sinal de menos e coloca a raiz. Com isso, ela corta todas as páginas que trouxerem a raiz, tá? Então, a gente pode olhar aqui a alternativa D, que colocou mais raiz. Ela não quer raiz. Ela teria que ser um menos. E ela também poderia colocar um menos para a palavra campeão. Já que campeão vai ser utilizado para os campeões, os meninos do skate, né? E ela quer saber as campeãs, as meninas. Então, aqui colocou um mais. Então, a gente pode aqui, tranquilamente, excluir a alternativa D. Já a alternativa C, colocou, entre aspas, a palavra skate campeã. Então, vai trazer sites que tenham somente essa expressão, do jeitinho que está aqui, ó. Skate campeã. Isso já é o suficiente para a gente cortar. Porque ela quer referências da campeã do skate. Então, vai ser difícil. Por que vai escrever skate campeã? Não faz sentido, né? E, no caso, colocando entre aspas, vai vir somente as páginas que tem skate campeã. Capaz de não vir nenhuma. E não é isso que procura. Ela quer as campeãs de skate. Ou seja, tem a palavra campeã, tem a palavra skate, mas não necessariamente deste jeito. Quanto ao menos raiz, sem menos campeão, aqui está ok. E aqui também não é a melhor forma de pesquisar, tá? Então, a gente pode cortar a alternativa C. Aí, nós ficamos aqui com a alternativa A, B e E. Então, a alternativa A tem skate campeã. Menos raiz, menos campeão. A mesma coisa está acontecendo aqui com a alternativa B. Skate campeã, ok. É o que se quer saber. Menos raiz, menos campeã. Ok também. Aqui embaixo tem skate, mais campeã. Não há necessidade deste mais, mas tudo bem. Menos raiz, menos campeã. Ok também. A diferença está aqui. Local, dois pontos, BR. Site. Site, dois pontos, BR. E country, dois pontos, BR. A melhor forma de você conseguir, já que você quer sites brasileiros, é digitar site, dois pontos. Lembre-se, não dar espaço e colocar BR. Pode fazer a pesquisa aí. Pode repetir essa pesquisa aí no seu Google que você vai ver a diferença, né? Colocando site.br vai trazer todas as páginas que tiverem .br, ou seja, com domínio aqui no Brasil. Então, a melhor forma de fazer a pesquisa, né? Referências campeãs do skate, né? Referências campeãs do skate, tirando a raíça, né? E no caso, como é as campeãs femininas, tirando campeão. Em site brasileiro, trocar site, dois pontos, tem espaço, BR. É a nossa alternativa B. Então, vamos para a questão seguinte. No contexto da utilização da internet, considere o significado dos termos upload, download, nuvem e backup. Assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos termos bastante comuns para quem utiliza muito a internet, mas que pode acabar pegando um ou outro desavisado aí, e mesmo aqueles que subestimarem a questão. Vamos lá. Assinale a afirmativa correta. Os dados de backup são sempre armazenados na nuvem. Falso. O que é o backup? Backup é justamente fazer uma cópia daquilo que você tem. Por exemplo, você tem ali uma série de documentos no seu computador. Está salvo só ali. Se seu computador tiver um problema, se você perder seu computador, você perdeu tudo. Mas, por segurança, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma cópia daqueles documentos. Então, você vai fazer essa cópia aonde? O ato de fazer essa cópia é fazer o backup. Mas tem que ser somente na nuvem? Não. Você pode fazer esse backup na nuvem, claro. Você pode fazer num CD. Você pode fazer num pendrive. Num HD. Em outro computador. Ou seja, você pode copiar esses documentos em vários dispositivos. E, inclusive, na nuvem. E para que serve isso? Voltando ao nosso exemplo. Você tem os seus documentos lá. Você perdeu o seu computador. Seu computador estragou e não consegue mais acessar os documentos. Você vai lá no seu backup e recupera os documentos. Você não perde os seus documentos. Ou seja, é uma cópia de segurança. Beleza? Então, a alternativa A. Ela é falsa. Não precisa ser somente na nuvem, não. B fala. As operações de download e upload são sempre realizadas em conjuntas. Pois são simétricas. Falsa também. Por quê? O que é download e upload? Vamos lá. Você está navegando lá no seu computador. E você acha uma apostila na internet. Beleza? Aí você fala. Olha que apostila legal. Quero pegar essa apostila para estudar. Que é o que você vai fazer. Você vai baixar o PDF desta aula. Então, você vai lá. Clica no link que está aqui na descrição. E vê o PDF. Está lá o nosso PDF. E você quer fazer o quê? Você quer salvar esse PDF no seu computador. O que você faz? Você faz um download. Pronto. O que tem a ver com o upload? Nada. Eu aqui, produzindo a aula, faço o PDF, subo ele na nuvem, para vocês baixarem. Então, eu faço o upload. E quando eu estou fazendo o upload, não necessariamente eu tenho que estar fazendo um download. Uma coisa não é simétrica à outra. E vocês aí vão lá, clicar no link, vai abrir o PDF e vocês vão fazer o quê? Um download. Vocês vão baixar. Ou seja, não tem nada a ver. Download é uma coisa, upload é outra. Beleza? A alternativa você fala, a recuperação de um backup armazenado na nuvem caracteriza uma operação de upload falsa. Por que que é falso? É o seguinte, é o contrário. A operação de backup, de um backup armazenado na nuvem caracteriza uma operação de download. Por quê? Porque você está baixando. Voltando lá no nosso exemplo. No nosso exemplo, você tem seu computador, você tem uma série de documentos e você decidiu fazer o armazenamento na nuvem. Você vai salvar no drive. Beleza? Por exemplo, você foi lá e salvou no drive. Quando você salva no drive, está aqui seu computador, você sobe os documentos nele. Então, você fez um upload. Você tem o seu backup agora no drive, na nuvem. Quando você vai recuperar, ou seja, você vai pegar de volta nesses arquivos, você vai fazer o quê? Você vai baixar para o seu computador. Você vai fazer um download. Beleza? Então, a recuperação de um backup armazenado na nuvem caracteriza uma operação de download. A alternativa D fala, o armazenamento de um backup dos dados de um celular, computador, caracteriza uma operação de upload verdadeiro. A gente acabou de falar isso. Quando você está fazendo o backup dos seus dados, seja do seu celular ou do seu computador, na nuvem, o que você está fazendo? Você está fazendo um upload, ou seja, você está pegando aqueles arquivos que estão lá no seu computador e você está subindo para um outro dispositivo, a nuvem, por exemplo. Então, você está subindo os seus dados, você está tirando os seus dados do seu computador e enviando para outro lugar. Quando você pega nesse outro lugar de trás para o seu computador, você está fazendo um download, você está abaixando. Beleza? Então, a resposta correta é a alternativa D. Mas vamos analisar aqui, por último, a alternativa é a recuperação de dados. A recuperação de dados armazenados na nuvem não caracteriza uma operação de download. Sim, caracteriza. Esse não, invalidou a questão. Então, ela é falsa. Por quê? A recuperação de dados armazenados na nuvem, sim, caracteriza, igual nós vimos aqui dentro. Aqui nesse exemplo, nós tínhamos lá salvado os documentos do Drive e a hora que a gente quis recuperar, a gente fez o quê? A gente baixou. A gente fez uma operação de download. Então, esse não avacalhou aqui. Beleza? Então, nossa resposta correta. A alternativa D. Se para alguém não ficou claro o que é a nuvem. Bom, o que é a nuvem? Vou dar uma explicação aqui, caso alguém tenha ficado na nuvem. A nuvem é nada mais, nada menos que você armazenar, você salvar arquivos seus em um HD, em um espaço fora da sua máquina. Mas que você usa a internet para isso. Dá um exemplo. Você quer salvar um documento. Você quer fazer... Tem ali uma foto no seu computador e você quer ter uma cópia dela. Você não quer deixar só no seu computador, não. Você vai lá, clica, coloca um pendrive. Salva ali o pendrive. Você utilizou a internet para isso? Não. Você usou um dispositivo USB. Você conectou no USB e passou ali para o seu pendrive. Ele está salvo no seu pendrive. Beleza? Então, está ali no pendrive. Se você perdeu o pendrive, já era. Quando você salva na nuvem, você faz exatamente o mesmo procedimento, só que você utiliza a internet para isso. Pois esse HD, esse espaço, esse dispositivo que você está salvando, ele não está ali ao alcance da sua mão, como um pendrive. Às vezes está em outro país, pertence a uma empresa. Por exemplo, o drive. Então, você acessa o site do Gmail, vai no drive e da mesma forma que você jogou aquela foto num pendrive, você joga aquela foto na nuvem, no drive, e lá a empresa vai jogar num dispositivo de armazenagem dela que você consegue acessar somente através da internet. Então, para você fazer o backup, para você acessar aquela foto, você tem que entrar ali pela internet e lá no drive a internet vai conectar você com aquele HD que pertence ao Gmail, que vai estar sei lá onde, talvez até em outro país, e você consegue ver a sua foto. Beleza? Então, isso é a nuvem. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu já falei. Se ficou dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.